Oi, minhas divas! E aí, tudo bem com vocês, amores? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam muito bem-vindas ao meu canal. Gente do céu, que saudade que eu tava de vocês, gente, desse canal, dessa parede branca, dessa câmera que tá aqui na minha frente. Gente, que saudade, que saudade, galera. Olha, até engasguei de tanta saudade que eu tava. Enfim, gente, me dão um abraço. Me dão um abraço. Eu tava com muita saudade de vocês, gente, sério. E, assim, como eu sou bem cara de pau, voltei com o meu canal. Mas o que que aconteceu? Por que que eu sumi? E tudo mais, gente. Então, eu estou fazendo esse vídeo especificamente pra isso, tá bom, galera? Pra eu poder conversar um pouquinho com vocês de tudo que aconteceu no meu 2019, né? Não sei o que aconteceu. Aconteceu muita coisa. Mas, enfim, galera, eu quis fazer aqui um vídeo mais descontraído pra poder conversar um pouquinho com vocês, né? De tudo pra atualizar vocês das coisas que eu quero trazer aqui pro canal, do que aconteceu, das novidades e tudo mais. Mesmo não sendo muito boa, né? E fazer esse tipo de vídeo que é uma que fala, né, gente, que eu tentei fazer no passado. Não. Eu tentei fazer no retrasado antes de começar 2019, né? Não sei se vocês lembram aí que eu fiz uma retrospectiva aí do meu 2018, né? Mas não deu muito certo, enfim, tá? Mas é isso, gente. Vamos tentar, né? Então, galera, antes de começar, eu já quero pedir pra vocês aí deixar aquele like aí pra gente, tá bom? Que isso me ajuda muito, muito, muito com o canal. Ainda mais agora que eu tô voltando, né, amiga? Eu preciso de like. Deixa o like aí pra mim, tá bom? E se você gostar de mim, se você gostar aí, né, da minha pessoa, é só se inscrever nesse botão vermelho que tá aqui embaixo. Não pagar nada pra você ver meus vídeos. Eu espero muito que vocês gostem do meu canal, que eu possa acrescentar alguma coisa aí pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Então, vamos começar esse vídeo. Já vou começar, gente, colocando esta faixinha maravilhosa, gente. Meu sonho de consumo que eu comprei. Muito linda. Olha só, eu vou colocar ela aqui, né, pra não fazer lambança no cabelo, amiga do céu. Então, vamos lá. É, com certeza vai marcar todo o meu cabelo depois. Mas a gente ajeita aí, né? Pronto. Então, eu já vou começar, meus amores, hidratando a minha pele. Começar, né, com aquela preparaçãozinha de pele marota que a gente gosta, né? Uma pele bem preparada, assim, pra maquiagem. Não vou fazer uma coisa muito elaborada, gente, porque eu só vou dar um rolezinha aí com o boy depois. Então, eu já tô aproveitando a maquiagem, tô aproveitando é tudo. Vou usar essa água termal aqui da Ruby Rose, tá bom? Então, vamos lá. Vou esperar dar uma secadinha. Enquanto isso, galera, vamos lá. O que que aconteceu que eu sumi do meu canal, gente? Então, meu 2019... Vocês lembram que eu fiz um vídeo sobre 2018, falando que meu 2018 tinha sido sensacional, maravilhoso. Teve várias mudanças na minha vida e tudo mais. Então, galera, 2019 não foi diferente, mas 2019 veio me porretando com tudo quanto é lado, entendeu? Não foi um dos melhores anos da minha vida. Digamos que eu não gostei muito de 2019. 2019 não foi com a minha cara. Enfim, foi mais ou menos isso que aconteceu, tá, gente? Aconteceram várias coisas aí comigo na minha vida pessoal e tudo mais. que me deixaram meio mal, me deixaram pra baixo. E, enfim... Não quero falar, assim, sobre isso abertamente e tudo mais, mas eu quero explicar meio que por cima pra vocês entenderem mais ou menos o meu sumiço e tudo mais, entendeu? Então, assim, eu fiquei bem mal com essas coisas que aconteceram. E eu resolvi, sabe, me retrair um pouquinho, ficar mais na minha, sabe? Dar um tempo de tudo, assim, do canal e tudo mais. Não dei um tempo das minhas redes sociais, assim, do meu Facebook, do meu Instagram. Porque, assim, eu apareci lá de vez em quando, de vez em quando, de vez em quando e tudo mais. Não apareci muito também. Não fui bem produtiva como eu gostaria. Não, sabe, eu abandonei o canal, assim, né? Bem no começo do ano e tudo mais. E, enfim, gente, mas estou de volta aqui, graças a Deus. E, assim, gente, vamos lá, vamos continuar com a make, porque senão eu começo a falar e eu não faço a make. Peraí, gente, vamos agora hidratar o meu rosto com esse produtinho que eu comprei. Assim, gente, ele não é novo, né? Não é lançamento nem nada. Mas eu fiquei com vontade de testar, porque o mundo falava bem dele e eu fiquei com vontade. E é isso, eu comprei. Que é o Magic Fix da Ruby Rose. E eu vou usar ele agora no meu rostinho. Então, vou acelerar o vídeo aí pra vocês. Pois bem, gente. Então, voltando ao assunto aí. Eu fiquei mal com essas coisas que aconteceram, né? Então, eu resolvi ficar um pouquinho off aqui no YouTube, porque eu não gosto, gente, de ficar fingindo que eu tô bem. Entendeu? O dia que eu tô bem, eu tô. O dia que eu não tô, eu não tô. E é isso. O dia que eu não tô bem, eu não gosto nem de aparecer em lugar nenhum. Entendeu? Não gosto de aparecer em lugar nenhum. Não gosto de ficar mais a minha. Enfim. Então, eu resolvi dar esse tempo aí, né? Pra poder descansar um pouquinho. Pra poder pôr a cabeça no lugar. As coisas no lugar. E também, gente, mais porque eu também, quando eu fico mal, eu não consigo fazer as coisas, entendeu? Parece que eu travo. E foi isso que aconteceu, gente. Mas, enfim. Não que meu off 2019 tenha sido meio perdido, né? Ele não foi perdido. Não foi de um todo perdido. Mas, assim, eu foquei tanto nas coisas ruins que aconteceram, sabe? Que eu não prestei atenção nas coisas boas que aconteceram. Aconteceram, gente. Muita coisa boa. Porque no final desse ano, agora, de 2019, eu resolvi fazer uma retrospectiva, mas no caderno, sabe? Eu escrevi tudo de ruim que aconteceu. Que me deixou mal pra baixo e tudo mais. E eu, né? Escrevi as coisas boas. E eu percebi que tiveram mais coisas boas do que coisas ruins. Teve alguns objetivos que eu consegui concluir, graças a Deus, né? Mas, eu não foquei tanto nisso. Eu foquei mais nas coisas ruins. Então, eu fiquei meio reprimida e tudo mais. E foi, digamos assim, um ano perdido, né? Por minha culpa mesmo. Bom, gente. Como eu vi que eu ia ficar falando igual uma matraca na cabeça de vocês. E que eu não ia me maquiar e nem falar que eu não ia conseguir fazer nada. Eu já adiantei a minha pele aqui pra vocês, ó. Então, gente. Como esse aqui não é um tutorial. É mais um vídeo, assim, pra eu conversar mais com vocês. Fiquem tranquilas, né, gente? Que vai ter muitos tutoriais aqui pra vocês e tudo mais. Então, chega de falar de coisa ruim, galera. Vamos falar de coisas boas. Vamos lá. O que que eu consegui, tipo assim, nesse ano que pra mim foi horrível, né? Que foi 2019. O que de bom, assim, eu consegui conquistar nesse ano, gente? Olha, uma dessas coisas foi que, tipo assim, como eu tinha um canal, como eu tenho um canal, né? E algumas pessoas que convivem comigo e tudo mais e que acompanham o meu canal, começaram a me falar Ah, por que que você não trabalha com maquiagem? Você faz muito bem a maquiagem. Por que que você não começa a trabalhar com isso? Você vai se dar bem e tudo mais. E algumas pessoas me perguntavam, olha, você faz maquiagem? E eu, não, não faço. E eu não sabia o porquê, né? Que eu não fazia. Porque faz muito tempo que eu gosto de maquiagem. Mas, assim, eu fui me descobrindo mais, assim, agora, assim, nesses tempos, né? Que eu comecei com o canal e tudo mais. Aí eu descobri que realmente eu gosto disso. É uma coisa que eu gosto bastante. E que eu queria levar isso pra minha vida profissional. Então, gente, finalmente eu consegui começar a trabalhar com isso, né? Eu comecei no ano passado, no ano de 2019. Já comecei aí a divulgar, atender e tudo mais. E, assim, gente, foi uma coisa que, sério, eu descobri que eu gosto muito, muito, muito. E eu tô tentando levar isso, sabe? Então, eu virei maquiadora. Comecei, assim, a montar o meu estúdio aos pouquinhos, né, gente? Ainda não tá 100% do jeito que eu quero. Mas já dá pra começar, já é alguma coisa, né? Então, eu tive uma evolução aí, né? Nessa parte. Fiquei muito feliz que finalmente eu consegui, né? Ter coragem pra poder correr atrás disso. E, enfim, gente, foi maravilhoso. Então, vamos fazer os olhos aí, né, gente? Não sei o que eu vou fazer ainda, não. Mas, vamos lá. Vou passar um corretivinho, né? Eu uso essa palhetinha aqui, né, galera? Que vocês sabem que eu amo usar esse tipo de palhetinha da Ruby Rose. Pra fazer meus olhos. E eu vou passar o corretivo aqui. Não sei, gente. Não quero fazer uma coisa, assim, muito pá. Mas também não quero fazer uma coisa muito básica, não. Então, vamos lá. Enfim, gente. Comecei, né, a fazer aí, né, as maquiagens profissionalmente. Tô fazendo nosso final de semana. Então, se você aí curte as minhas maquiagens e assiste aí o meu canal, marca. Marca aí, amiga. Vamos marcar. Enfim, gente. Foi uma coisa, assim, que eu perdi o medo, né? Porque eu tinha medo. Ah, ninguém vai querer. Não vai dar certo. Então, gente. Eu tô começando ainda. Então, assim, não é aquela coisa, tipo, meu Deus, 100% de sucesso, né? Mas a gente tem que começar de algum lugar. Então, como é um sonho que cresceu dentro de mim bastante, é uma coisa que eu vou correr atrás pra poder conquistar mais e mais. E é isso, galera. Até eu poder, né, viver só disso. Enfim. Ai, tô animada com isso. E eu consegui, né, criar a minha logo. Eu tô com a minha página lá, né, de maquiadora. E, gente, nossa, sério. Nessa parte eu tô muito feliz de me sentir assim. Que eu tô realizando realmente meu sonho. É, que eu tô realizando meu propósito. E é isso, galera. Então, vamos lá. Deixa eu pegar uma palhetinha aqui. Pra poder fazer uma make. Não sei, né? Os olhos, no caso. Eu acho que eu vou pegar uma das minhas favoritas, né? Que eu tô amando demais. Que é essa daqui da Louis Ansi, galera. Eu amo essa palhetinha porque ela tem cores, olha. Incríveis, incríveis. E dá pra você fazer vários tipos de olhos. Então, vou usá-la hoje com vocês. Bom, gente. Então, vamos ao que interessa. Vamos falar do canal, né? Que eu sei que é o que interessa pra vocês. Se vocês estão aqui é porque vocês se interessam pelo canal. Então, vamos lá, galera. O que que vai ter de novo, assim, no canal, né? Eu vou fazendo esfumadinho aqui e vou falando com vocês. Bom, eu tô pensando bastante, né? Sobre o conteúdo e tudo mais. Que eu quero trazer bastante coisa legal pra vocês. Mas, galera, eu não quero, assim, perder muita essência do canal. Que é a maquiagem. Então, assim, vou continuar com o conteúdo original do canal. Que é as maquiagens. E, assim, coisas sobre cabelo também. Diquinhas de cabelo eu também vou dar pra vocês, né? Arrume-se comigo. Essas coisas, assim, vai ter. Não pode faltar em nenhum canal nessa vida, né? Todos os canais deviam ter um Arrume-se Comigo. Porque eu amo assistir esse tipo de vídeo. E eu sei que vocês também amam. Então, vai ter Arrume-se Comigo aí. Não vai parar de ter. Outra coisa, assim, que eu queria trazer mais pra vocês são vlogs. Que é uma coisa que eu gosto de assistir. Eu acho que vocês também gostam, né? No meu vlog da mudança, né? Quando eu fui mudar de casa, vocês amaram. Eu vi que vocês gostaram bastante desse tipo de vídeo. E eu vou trazer mais aqui pra vocês, né? Que aí vocês também me conhecem um pouco melhor. E a gente fica, assim, né? Mais próximas. Outra coisa que eu gostaria de trazer. Eu não sei se vocês querem, né? Esse tipo de conteúdo. Mas eu vou tentar, né? Trazer aqui pro canal. Que é, gente. Coisas pra maquiadoras iniciantes. Pra você aí que quer se tornar maquiadora, né? Assim como, né? Eu. Assim, eu não sei muita coisa ainda sobre esse assunto. Mas eu posso trazer algumas dicas pra vocês. Sobre produtos. Que vocês podem começar e tudo mais. Porque eu também tô começando. A gente vai crescendo. Vai aprendendo junto. E é isso, gente. Quero trazer conteúdo sobre isso. E ter alguns conteúdos, galera. Que são surpresa. Então, não vou falar. Quando acontecer aí, vocês vão saber. Mas vai ter conteúdo surpresa. Vocês vão gostar. E é isso, gente. Quanto aos dias de vídeo. Eu ainda estou na dúvida. Tô bem em dúvida sobre isso. Não sei se eu solto mais de um vídeo na semana. Não sei se eu vou dar conta, né, gente. Porque além do canal. No caso, agora eu vou estar com o Instagram, né? Porque o Instagram eu não parei nele. Assim, no Instagram é onde eu divulgo as coisas do YouTube. Que eu costumo, né? A divulgar as maquiagens. Eu faço as fotos, né? Que eu tiro de maquiagem do vídeo e tudo mais. E também, galera. É onde eu divulgo o meu trabalho como maquiadora. Então, lá eu tenho trabalho com modelos, né? Que eu faço maquiagem em modelos. Então, eu tenho que postar também. Maquiagem de modelo eu tenho que fazer. Eu tenho que achar tempo pra isso, né, gente? Então, assim. É muita coisa na minha cabeça. Então, eu ainda estou tentando pensar se vai ter mais de um vídeo na semana no canal ou não. Tô pensando ainda. Tudo vai fluindo, acho que, com o tempo. Não sei se eu faço alguma programação e tudo mais. Se eu vou conseguir cumprir, né? Porque eu sempre falo o que eu vou fazer. Chega na hora e eu não consigo cumprir. Mas, enfim, gente. Eu vou tentar ao máximo me esforçar, né? Aqui no canal. E é isso. Então, ainda tô pensando sobre esses assuntos. Mas, conforme os vídeos forem acontecendo, eu vou falando pra vocês, tá bom? Vou informando vocês sobre isso. E o que mais que eu ia falar? Ah, é. E além do Instagram, que eu divulgo, né? O meu trabalho. Tem a minha página no Facebook também. Que eu divulgo coisas do YouTube também. E as coisas do Instagram. Então, ou seja, eu tenho essas três redes sociais pra dar conta, galera. E a única coisa é que eu tenho pouco tempo pra isso, entendeu? Eu tenho pouquíssimo tempo. Porque eu trabalho fora ainda. Então, fica um pouco pesado pra mim. Mas eu vou tentar conciliar tudo isso. Eu tô me planejando bastante. Tô assistindo vários canais, tá, gente? De que ajudam a gente a se organizar e tudo mais. Pra eu poder dar conta de tudo isso, tá bom? Tô me planejando num papel certinho. Então, vocês vão sendo informados sobre isso, tá bom? Gente, eu acho que eu vou terminar os meus olhos. Porque, né? Eu comecei a falar e eu paro de fazer. E eu falo, enfim. E vou voltar aqui pra vocês já já. Tá? Pra gente se despedir. E é isso. Bom, amores, make finalizada, finalmente, né? Já finalizei ela. Não fiz aqui com vocês é nada. Gente, com esse vídeo, eu acabei de crer que eu não nasci pra fazer o Maqui e Fala. Não consegui. Não teve sucesso. Não consegui fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Mas, enfim, gente. Eu fiz esse vídeo, assim, mais descontraído, né? Mais pra conversar com vocês sobre tudo que aconteceu, né? Enquanto eu tava fora do canal e tudo mais, né? Pra deixar vocês por dentro aí. De tudo também que tá por vir, né? Que tá por vir. Que eu planejei aí pro canal. Eu espero muito que vocês gostem, né? De todos os conteúdos aí que eu tô preparando. Vou me dedicar 100%, gente, ao canal. Eu espero, né? Que esse ano a gente cresça bastante, né? Que cheguei muitas pessoas novas aí. Pra fazer parte disso com a gente, né? Porque eu amo, gente, isso daqui. Não consigo ficar longe de vocês, né, gente? E é isso. Pra quem, né, já conhece meu canal, sabe que essa mic aqui não é muito meu estilo, né? Eu gosto de umas mics mais pesadonas. Mas vai ter muito, assim, no canal. Porque hoje eu tava com uma preguicinha básica. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês. E tchau! Tchau!